Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja porque tá disponível em alguns pacotes em promoção eles vão ficar em promoção até o dia 29 de novembro, tá? esses três pacotes aí da tela, o pacote além das mentas, o pacote também futuro high-tech e o sombra surgindo, então se você tá afim de comprar, aproveita, vão ficar disponíveis a essa promoção até o final do mês lembrando que o único pacote que tem V-Bucks é o pacote lendas menta, vem com mil V-Bucks aí incluso então ele tá com 40% de desconto aí e os outros dois pacotes estão com 50% de desconto tá valendo bastante a pena, então eu aviso pra vocês caso você tá afim de comprar os pacotes não perca essa chance e olhem só, outra parada importante pra falar aqui é sobre códigos de itens gratuitos que estão sendo roubados pelos gringos, rapaziada tipo assim, eu comentei ontem aqui no canal, né, a respeito dos códigos que o Char-Shock e o Patriota tão compartilhando com a gente, só que os gringos tão, tipo, pegando boa parte desses códigos que era, né, pra ser direcionado pra comunidade brasileira, né o Char-Shock inclusive, né, comentou o seguinte no seu Twitter se mais um gringote pedir código na DM, vou falar pra traduzir, dá uma mamada aqui no Google Tradutor é, o Char-Shock, né, tá boladaço que só tem gringo aí spamando, né, pra ele dar código e tudo e com razão, né, porque afinal Epic Games dá os códigos para vários criadores espalhados pelo mundo todo, né então, aqui no Brasil, né, eles deverão compartilhar pra comunidade brasileira claro que não é culpa deles, eles compartilham, só que muitos gringos, né, acabam seguindo eles só pra pegar os códigos aí você fala, ah, mas nós brasileiros também pegamos o código dos gringos e tudo mais isso é verdade, só que o que acontece, a comunidade gringa, tipo, é muito maior, tá ligado então, se fosse exclusivo, códigos de criadores lá, pra eles darem pra lá, ia ficar mais de boa é nós que brasileiros ia conseguir bem mais códigos, tá ligado, através aí dos criadores brasileiros, né como o Char-Shock e o Patriota, mas como tem muito, muito gringo aí os caras pegam tanto os códigos deles, como também os nossos, tá ligado os caras são sacanas, fazem sacanagem, inclusive, né, tem muitos gringos que pegam códigos bem rápido porque eles usam bot, né, inclusive, pra isso, não sei nem como eles fazem mas, né, eu vi casos assim, mas enfim, né, fique ligado, hoje o Char-Shock, inclusive ele deu um código, né, pra esse envelopamento raro, chamado Confete de Carnaval um envelopamento muito bonito, alguns BR, né, pegaram e tudo mais, né quem tem a notificação ativada aí do Twitter dele, do Patriota, aí na conta só que boa parte, né, foi os gringos que pegaram novamente eu não sei se eles ainda vão continuar dando códigos, eu acho que sim, tá ligado então tá aí, né, outro aviso, né, se você tá afim de pegar, manos, você tem que ser muito rápido, tá ligado segue o Patriota, segue o Char-Shock, né, ativa lá as notificações pra ficar ligado rapidinho, porque esse envelopamento, né, tinha um limite de mil usos do código e se eu não me engano, ali, eu dei uma olhada nos comentários em questão de dois minutos, três minutos, já expirou o negócio é muito rápido, então você tem que ser ligeiro você tem que tá online, já ali logado, né, ver o código pra tá resgatando na sua conta, enfim, né, os gringos realmente não tem respeito, né, gringos safados roubando código aqui dos BR e uma parada interessante pra comentar aqui é sobre a Semana Selvagem olhem só, de acordo com o Leaker Fire Monkey atualmente tem duas Semanas Selvagens planejadas para o final da temporada uma delas, que vai ser a próxima se chama Semana da Emboscada Aviária e a outra semana é aquela Semana da Barganha, tá ligado que você tem que gastar a base de ouro e tudo mais, né, ficar tudo mais barato assim como sempre tem no final aí das temporadas só que o que chama atenção, né, claro, é essa primeira Semana Selvagem que fala, né, sobre um tema de avião a gente sabe, né, que o avião já apareceu numa tela de carregamento aí de skins lançadas uns dias atrás foi atualizado também e até agora não voltou será que finalmente os aviões vão voltar nessa próxima Semana Selvagem? lembrando, né, que as semanas começam aí nas terças ou nas quintas-feiras então a gente vai ter que esperar até semana que vem pra ver se isso vai ser verdade ou não de qualquer forma, né, fique ligado os aviões ainda assim, né, tem esperança deles voltarem aqui na temporada mas, na minha opinião, se não voltar nessa temporada não vai ser tão ruim porque eles foram atualizados por algum motivo então se eles não voltar agora provavelmente eles podem voltar já no início, né, do capítulo 4 ali e tudo enfim, já vão ver com certeza em breve de alguma forma eles estarão voltando e olhem só outra parada interessante é sobre mudança no XP do Salve o Mundo eu já tinha comentado com vocês, né, que tinha sido nerfado, né o limite de XP do Salve o Mundo e tudo mais e foi nerfado de novo, tá olhem só o que os vídeos comentam aqui, ó o XP de tarefas diárias e semanais do Salve o Mundo acabou de ser nerfado através de um hotfix essa mudança, no caso, aconteceu ontem olhem só semana geral foi de 180 mil XP para 134 mil jogos de guerra diária, né, foi pela metade e guerra semanal, né, diminuiu bastante, né de 85 mil para 16 mil enfim, eu não vou ler tudo mas como vocês podem ver, né, boa parte caiu mais da metade realmente, né, um nerf bem significativo no XP né, uma parada bem, bem séria mesmo, né a gente já comentou aqui que se continuar dessa maneira vai ser muito difícil, né, galera, um par rápido no início aí da próxima temporada, por exemplo só que o Ian Zitz, né, continuou falando segundo a Epic Games, houve um nerf no XP das tarefas diárias e semanais no entanto, houve um aumento no XP na conclusão, né, de missões combinadas acho, né, que estão se referindo aos distintivos então, tipo assim, ainda tá uma confusão, tá ligado essa mudança de XP que a Epic Games tá fazendo né, o que eles comentaram no Twitter foi exatamente o seguinte ó, lançamos uma atualização de servidor para o Salve o Mundo, né, que aumenta o XP de paz de batalha recebido ao completar missões por conta disso, a XP de tarefa será reduzida mas a taxa total de XP combinada foi aumentada então tá uma confusão, né, eu dei uma olhada nos comentários e a boa parte da galera não entendeu né, então tá uma confusão mesmo esse negócio do XP, a galera não sabe se tá muito mais difícil de pegar XP se tá muito mais fácil, se continua a mesma coisa só mudou um pouquinho ali, enfim, se você joga Salve o Mundo, né, eu não jogo comenta aí se você entendeu, né, o que foi essa mudança né, pelo que eu vi, não tenho certeza agora, tipo, pra você conseguir XP é basicamente a mesma coisa só que é um pouco mais demorado tipo, você tem que passar mais horas ali no Salve o Mundo alguma coisa assim, eu não tenho certeza, tá então comenta aí, né, se você joga se você entendeu, se realmente, né, foi bem nerfado vai tá mais difícil de upar, né, porque pelo jeito a galera também tá meio confusa com isso e pra fechar aqui, mas eu quero falar sobre uma possível skin que pode tá chegando, né, inclusive uma galera, né, comentando que pode ser de paz de batalha que eu tô falando do Mr. Beast, tá porque é o seguinte, durante o FNCS Invitational foi anunciado na parceria do Mr. Beast Burger com o Fortnite lembrando que a parceria é com o Hamburger dele, tá ligado não é exatamente com o canal dele porque a gente sabe que o Mr. Beast eu acho que é o maior youtuber do mundo, né, atualmente se eu não me engano, enfim, né, o cara é um estouro, né, ele não grava Fortnite então, talvez por conta disso, né, uma skin dele pode não chegar mas é a parceria com o Hamburger dele então, quem sabe, né, vai tá chegando de alguma forma dentro do jogo de qualquer maneira, né, tem uma galera comentando que pode ser, né, uma skin que vai ser lançada aí, né inclusive, né, a galera achando que pode ser de paz de batalha porque a Epic Games sempre tá lançando uma skin de parceria no passe, né e isso acontece já faz muito tempo então, né, o pessoal, né, botando a mão no fogo dizendo que a próxima skin de parceria do passe é o Mr. Beast será mesmo? Eu acho difícil tá ligado? Eu acho difícil, né mas enfim, né, não é nada impossível né, de qualquer maneira essa parceria pode estar acontecendo com chegada de itens novos ali e tudo mais mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo, né, que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra você ficar ligado, então, né no Twitter, Instagram, Sharshock, Patriota que eles estão compartilhando códigos os gringos estão sendo muito rápido então, vão lá, manos e sejam mais rápido que eles, tá ligado? porque senão os códigos acabam muito, muito rápido se você gostou do vídeo, manos deixa o likezão porque me ajuda muito aí também então, é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui